E quando chega o fim de semana, você já sabe que a gente separa várias atrações aqui da região pra você, claro, curtir bastante. Então se acomode aí no sofá porque tá na hora de conferir a nossa Agenda Cultural. A gente começa com música. Hoje às quatro da tarde no Sesc de Ibiriguí tem a apresentação da banda Embalaê. O grupo é composto por sete músicos que trazem através de suas origens influências musicais variadas que vão desde o samba ao rock, jazz e MPB. Ninguém paga nada pra entrar. Também em Ibiriguí, às oito da noite, tem a apresentação do espetáculo Insones. A comédia dramática reflete sobre o controle excessivo do tempo e das experiências humanas. O espetáculo é no Sesc de Ibiriguí, a entrada é de graça. E tem mais teatro, viu? Amanhã às três da tarde no Sesc de Presidente Prudente será apresentado o espetáculo Rodas e Brincadeiras Cantadas. No palco, músicos e atores mostram as cantigas com adivinhas, trabalínguas, histórias cantadas, bonecos e situações cênicas. É muito legal, viu? A entrada é de graça e você, claro, não pode perder. Peneira, 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 quando a peneira parar. Seu nome incompleto não foi conhecido, mas seu apelido pelo Malazarte. Amanhã às quatro da tarde no Sesc de Catanduva tem a apresentação do espetáculo Malazarte em toda a parte. O espetáculo traz as histórias que Pedro Malazarte viveu pelo mundo, apresentada em três contos que ressaltam as fases vividas pelo ser humano. Ninguém paga nada para entrar e a retirada de ingressos deve ser feita no dia da atividade. Ninguém nem chegava a estragar o seu dia, pois sempre vencia mais cedo ou mais tarde. Seu nome incompleto não foi conhecido, mas seu apelido... Pedro Malazarte! Diretamente de Ribeirão Preto, cabaremo do circo! Para fechar a nossa agenda cultural tem a apresentação do espetáculo Cabaré Mundo Circos, um show com muito humor. A apresentação é às quatro da tarde no Sesc de Birigui. A entrada é de graça e a retirada de ingressos deve ser feita uma hora antes do evento. Quem gostou faz barulho!